Olá, galerinha da turma 401! Tudo bem com vocês? Na aula de português de hoje, vamos iniciar os estudos sobre um assunto chamado vocativo. Para isso, eu gostaria de pedir que vocês observassem com bastante atenção as frases que virão a seguir. Professora, eu não entendi a atividade. Olá, Marcos! Como você está? Ei, menina! Volte aqui! Preste muita atenção, meu filho! Em todas as frases citadas anteriormente, os termos que foram palavras, nomes ou expressões utilizados para se dirigir ao interlocutor como uma forma de chamado, é o que chamamos de vocativo. Caso você não lembre, interlocutor é aquele com quem se conversa. O vocativo pode aparecer no começo, no meio ou no final de uma frase. Na escrita de frases, o vocativo é separado por vírgulas. Agora que você já sabe o que é um vocativo, vamos analisar novamente as frases do início do vídeo, identificando o vocativo de cada uma delas. Na frase, professora, eu não entendi a atividade, o vocativo, ou seja, quem está sendo chamado, é a professora. Na frase, olá, Marcos! Como você está? O vocativo, ou seja, quem recebe o chamamento, é Marcos. Na frase, ei menina, volte aqui. O vocativo, ou seja, o interlocutor, que está sendo chamado, é a menina. E por fim, na frase, preste muita atenção, meu filho. O vocativo, ou seja, a quem se dirige, é ao meu filho. Na aula de amanhã, vamos continuar estudando o vocativo, com mais explicações e atividades no livro de português. Quando você estiver utilizando o livro de português, caso ache necessário, pode rever esse vídeo para complementar os estudos sobre esse assunto. Um beijão para todos vocês e até a próxima!